Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o nosso indicador Finvis, tá bom? E também sobre a instalação dele. Vou mostrar alguns resultados aí de mais de 7 mil dólares que eu lucrei no mês passado operando com o nosso indicador, ok? Com a estratégia minha pessoal, porém utilizando o indicador, tá legal? Então vamos lá. O indicador Finvis, ele tem esse nome porque ele carrega consigo esse site aqui, tá bom? Onde a gente pega as informações desse site, que é o maior site de notícias do mundo, né? Onde tem todas as informações de S&P, criptomoeda, enfim, o que você quiser, você consegue nesse site aqui de informação, tá legal? Então através desse site a gente tem, a gente leva as informações daqui para operar aqui, tá bom? E já vou adiantar para vocês aqui mostrando os resultados que, inclusive agora aqui, ó, estou ganhando 6 dólares, tá vendo? Ele está operando agora, tá bom? Está em M1 aqui, ó. Esses verdinhos aí porque o mercado está comprador, aqui ele ficou vendedor. Eu estou com um lucro de 6 dólares hoje, eu acabei de ligar ele, né? Primeira negociação não tem nem 20 minutos. E vocês podem ver que eu já faturei 7 mil dólares aqui, tá bom? Esse RS aqui, pessoal, vocês desconsideram, tá bom? A conta ECN, RoboForex, o ouro. Isso foi mês passado, tá bom? Então, aqui usando outra estratégia, ó, 3.500 dólares e aqui utilizando outra estratégia, 940 dólares. Esses dois aqui são outros dois robôs que não vêm ao caso agora, tá? Então, se vocês olharem aqui, a gente tem um lucro bem bacana, né? Em cima da estratégia, né? Então, você vê que em cima da estratégia a gente tem um lucro bem bacana e nesse vídeo eu vou ensinar você a instalar e também vou ensinar você a utilizar o indicador, beleza? Vamos lá. O primeiro passo, quando você faz a adesão do nosso indicador, você vai receber o arquivo, né? Esse arquivo, vou mostrar aqui para vocês, separadinho, ó, tá vendo? A instalação FimVis mais a boleta. Por quê? A gente recebe também o acesso da boleta para operar. O que é a boleta? É isso daqui, ó. É uma boleta para comprar, para vender, tipo a da Nelógica, sabe? A da Nelógica, onde a gente tem o Profit Chart lá. É a mesma coisa, a gente fez uma ideia parecida e, modéstia à parte, ficou até melhor porque ele é mais leve e tem algumas funções, como um grid, zerar apenas a compra, zerar apenas a venda, ela faz red, então tem bastante funções que não tem lá no Profit, né? E por ser o MetaTrader 5, ele ser mais leve, até a execução das ordens é mais rápida aqui, tá bom? Mas eu vou ensinar vocês a instalar aqui do zero a nossa boleta juntamente com o nosso indicador FimVis, tá legal? O FimVis, ele tem várias modalidades. Quando eu clico aqui, ó, vocês vão ver aqui, ó, mostrar o indicador. Ele está como o Investing, tá, pessoal? Porque no início a ideia é pegar as informações do Investing até a gente chegar no FimVis, né? Aqui a gente está na configuração moderada. Eu vou colocar na agressiva e vocês reparam aqui como que vai mudar, ó. Ele pega as informações, né? E aí, tá vendo, ó, ele dá mais oportunidades. Se eu trazer para o M1, ele dá mais oportunidades ainda, tá vendo? Inclusive, vocês viram aí que eu estava vendido lá no meu operacional com o robô. É por causa dessa venda que aconteceu aqui agora. Por isso que a gente está vendido, tá bom? Então, ele dá mais oportunidades, né? Quanto menor o tempo gráfico, mais oportunidades ele mostra dentro do time frame. Tá legal? Então, ele é um indicador bem interessante. Se você quiser operar índices B3 no mini índice, ele é maravilhoso, buscando takezinho de 50 pontinhos ali. Cara, ele é um indicador muito bom. Eu gosto de operar aqui no M30, M15, H1, né? Que são configurações que eu sei que o mercado vai andar, principalmente no conservador, né? No conservador, eu sei que o mercado ele vai andar, perdão, no conservador, eu vou mostrar o conservador para vocês verem também, né? Mas no moderado, que eu queria dizer. Eu sei que o mercado, quando ele entra, por exemplo, uma compra, ó, olha isso aqui. Ele já me deu aqui 5.300 pontos. Isso é bastante coisa no ouro, né? Para vocês terem ideia, eu faço 500 pontos no ouro. Olha aqui, olha a assertividade. Para quem gosta de trade mais longo, olha isso aqui, ó, tá vendo? Com as pernadas longas. Aqui, ó, lateralzinho, beleza, show de bola. Mas olha aqui, olha a pernada longa. Chega a dar 20 mil pips, né? Então, para quem opera buscando trades longos, é um ótimo indicador. Olha essa venda, olha tudo essas vendas. O mercado ficou vendedor aqui. Para quem faz um gridzinho, para quem faz um aumento de posição de maneira consciente, sabendo o que está fazendo, é um ótimo indicador, pessoal. Porque você poderia vender aqui, ó, andou X pontos, dependendo da sua estratégia, protege a operação, colocou no ponto de cobertura, já tira o valor do grid, coloca no bolso e carrega os lotes até aqui embaixo. Vai fazendo umas parcialzinhas no meio do caminho. Enfim, cada um tem a sua própria estratégia, tá legal? Então, esse indicador, ele é muito bom para scalper e para alongar o trade, né? Você quer colocar até no diário? Ah, vou pegar uns trades maiores. Puxa aqui no diário, olha aqui, tá vendo? A gente pode pegar até um mini índice para você ver. Peguei uma continha aqui do mini índice, ó, vamos ver. Vou só jogar o indicador aqui para vocês verem, ó. Finvis, boleta Finvis, tá? Vamos lá, só para você ver, ó, antes de fazer a parte da instalação, eu tenho que te mostrar isso aqui, porque talvez você fique operando só um ativo, né? E aqui também dá dinheiro, ó, dá bastante dinheiro. Estratégia, agressivo, vou colocar o agressivo no mini índice e vou deixar em M1. Opa, perdão. Ok. Acho que é porque não está liberado para essa conta aqui, que é uma conta... Ah, não, perdão, pessoal, é conta Neting. Ele vai remover mesmo, tá? Eu vou tentar colocar aqui de novo, mas acredito eu que conta Neting ele não vai aceitar. Eu preciso ver isso com o meu programador. Opa, perdão. Boleta Finvis, mostrar indicador agressivo, sim. Vamos ver, se ele remover do gráfico é porque ele não aceita. Ah, perdão, vamos lá. Mais um teste aqui. Vou fazer só mais um teste, mas eu consigo mostrar para vocês, fica tranquilo. Eu pego outra conta aqui e a gente vai... Eu mostro para você aqui como funciona, tá? Faz um teste aqui. Pronto, ele removeu mesmo. Ele não vai aceitar uma conta Neting, né? Espera aí. Pronto, pronto. Agora sim. Agora foi aqui. Coloquei M1. É o BRAS50. Para quem não sabe, o BRAS50 é o índice dolarizado. Então, se vocês parar para analisar, olha isso daqui. Peguei só... Estou pegando o agressivo. Vou mostrar o conservador aqui. Está vendo aqui? Já andou 180 pontos. Essas vendinhas aqui, já andou 30, 40 pontinhos. Tem gente, tem um menino que eu pego, ele busca take de 15, 20 pontos aqui no BRAS50. Porque a gente não paga taxas em emolumento. Ah, então fica tudo em taxa. Não, aqui a gente não paga. Então, por isso que eu até prefiro mostrar em cima desse ativo, que é até melhor para você. Mas aqui vamos colocar em uma configuração moderada. Vamos deixar o moderado, que o moderado dá uns trades mais certeiros no longo prazo. Olha aqui. Está vendo? Hoje só está vendedor. Hoje o mercado está vendedor. A gente está vendo isso. Abriu com um gap de baixo. Mas olha aqui para vocês verem. Olha essa assertividade do indicador. Está vendo? Tudo compra, compra, compra. Aqui para bater a meta é muito fácil. Precisa assumir um stopzinho? Assume. Comprador, mercado tudo comprador. Aqui venda. E como que funciona para entrar? Vou mostrar para você aqui. Para entrar no indicador, é assim. Ele aparece essa sentinha quando rompe a mínima. Então, quando você vai romper a mínima, você já vai clicar vender a mercado. E aqui o pessoal busca 15, 20 pontinhos. E muita gente vai fazendo o trade. Enquanto está vermelho, vai fazendo o trade. Eu entro na oposição. Quando confirma a venda, eu tento alongar um pouquinho mais. Eu faço uns trades de 50 pontinhos. Está bom? Quando anda 150 pontos, eu protejo a minha operação. Então, eu fico muito tranquilo. Ainda mais aqui no BRA50, operando com 150, 200 dólares, numa alavancagem de 1 para 200, dá uma grana bem legal. Entendeu? Dá uma grana bacana. Dá um lucro, tipo assim, interessante. Fazendo ali 3%, 2% operando manual ali todos os dias. E com uma segurança relativamente muito alta, mediante ao mini índice lá na B3. Entendeu? Aqui, vamos colocar em M5. Para quem gosta de operar em M5. Hoje não deu nada. Vamos olhar no último dia de operação que teve. Acho que foi sexta-feira. Quinta-feira, né? Só compra, pessoal. Só compra. Compra, compra, compra. Está vendo? O mercado comprador. Momento algum mostrou venda. Olha aqui. Andando a favor. Quem gosta de buscar ali 200, 300, 500 pontos. Esse indicador, ele é maravilhoso. Entendeu? Ele é muito bom mesmo, tá? Então, mostrei aqui para vocês apenas dois ativos. Para vocês verem como funciona. Mas pode operar qualquer ativo que tem aqui. Dólar, índice, fórex, criptomoedas, timeframes curtos, timeframes maiores. Com configurações, igual eu mostrei aqui para vocês, conservadoras, moderadas e agressivas. Então, você tem um arsenal aqui. É só você realmente adaptar a tua estratégia, de repente, ao nosso indicador. Porque, de repente, você tem uma estratégia boa, só que você fica com dúvida. Será que é para comprar? Será que é para vender? Então, a gente tem essa dúvida. E eu acho que um trader... Eu tenho certeza que um trader não tem que ter essa dúvida. Ele tem que entrar no mercado e saber se é para comprar, se é para vender ou se é para estopar. É isso que eu faço. Isso eu sei fazer há cinco anos operando na bolsa. Quem olha o nosso Instagram, inclusive, se você não conhece o meu Instagram, aqui na descrição tem aí. Eu posto meus resultados todos os dias. Tem um copy trade com mais de 100 pessoas copiando as minhas operações. Tá ok? E eu lucro, graças a Deus, com constância, com consistência. Beleza? Então, vamos lá. Como que a gente faz a instalação? Eu vou remover tudo aqui. Tá bom? E a gente vai fazer a instalação do robô. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa. Joga o gráfico aqui para dentro. Escolhe o ativo. Coloca o tempo gráfico que você vai operar. Por exemplo, aqui eu vou deixar em M1. Tá ok? E vamos lá. Você vai receber esse arquivinho aqui. Ó. Esse arquivo. Você vai abrir ele. E abrindo ele, aqui dentro tem todo o passo a passo. Tá ok? Vamos lá. Assista o vídeo de instalação. Então, o vídeo de instalação vai estar aqui dentro. Você abre essa pastinha. Né? O vídeo de instalação. Beleza? Então, você vai copiar aqui. Né? Copiar aqui. Vai lá na barra do navegador. Copia. Vai na barra do navegador. Aqui eu vou abrir uma nova aba. Você vai vir aqui, colar e assistir o vídeo de instalação. Né? Então, acredito que você já até fez isso porque você está assistindo esse vídeo aqui. Vamos lá. Próximo passo agora. Vamos buscar o quê? Arrastar isso aqui para o lado. Clica aqui. Clica aqui. Selecionei os dois. Ou seleciona os três. E arrasta para o lado. Por quê? Para você salvar no teu computador os três arquivos que a gente vai colocar no MetaTrader 5. Lembrando que deve ser a tua conta modo red, tá? Senão a boleta não vai funcionar. Vocês viram, inclusive, isso aqui na prática, né? A gente vai fazer o quê agora? Vai copiar o arquivo expert. Vem aqui. Boleta. Control C. Copiei. Vou fechar aqui. Vou lá no MetaTrader 5. Arquivo. Abrir pasta de dados. MQL5. Expert. E vai colar aqui. Tá ok? Colou aqui. Você vai fechar. Minimizar aqui. Aqui você vem na outra pastinha, né? Que está a licença. Que é a liberação para você instalar o indicador. Copiou. Aqui volta no MetaTrader 5. Arquivo. Abrir pasta de dados. Você vai vir aqui em MQL5. E aqui na pasta Files. Tá vendo? Que é Files, né? E vai colar aqui também. Beleza? Colou. Vai aparecer uma licença para você com o número da tua conta aí. Para você estar operando. Beleza? Próximo passo. Você vem em navegador. Caso não esteja aparecendo. Só clicar em CTRL N. Que vai aparecer. Tá vendo? A clique em CTRL N. E CTRL M. M de Maicon. N de Navio. Vai aparecer essas duas abas aqui. Você vem aqui em Consultor Expert. Botão direito. Atualizar. Feito isso. Vai aparecer para você esse arquivo aqui. Boleta. Finvis. Tá bom? O que você vai fazer a partir de agora? Clica aqui em Algo Trade. Aí você vem em Ferramentas, Opções ou CTRL O. Vem aqui na parte de Expert Advisors. Você deixa igualzinho. Tá no meu. Permitir. Desativar. Desativar. Permitir DLL. E relaciona um quadro abaixo com a URL. Tá ok? Feito isso. Você volta lá no bloquinho de notas. E aqui no site. Para filtrar o indicador. Você vem. Clica em Copiar esse site. Você copia ele. Aí você pode fechar a partir de agora. E vem e cola aqui. Colou. Pode fechar. Porque é isso aqui que vai fazer pegar as informações para enviar para você. Beleza? Feito isso. Você vai o que? Instalar a boleta. Fácil e simples. Olha aqui. Seleciona o ativo. Certinho. Caso você quer. Por exemplo. Quero operar o Euro SD. É só arrastar para o lado aqui. Beleza? Euro GBP. É só arrastar para o lado aqui. Tá? Vamos lá. Boleta. Fim vis. Arrastou para o lado. Soltou. Vai aparecer aqui. Permitir DLL. Comum. Permitir Algotrade. Parâmetros de entrada. Aqui você configura a boleta. A parte da boleta tem um outro vídeo. Porque não é o intuito agora. Tem um vídeo específico só da boleta. Caso eu não enviei para você. Eu vou deixar no arquivinho ali. Tudo certinho. Beleza? Aí você vai deixar aqui. Nossa boleta tem grid. Tem afastamento do grid automático. É praticamente um robô essa boleta aqui. Ela faz. Você só precisa clicar em comprar. Se você ativar um grid. Ela vai fazer executar automaticamente. Tem muita gente que opera, por exemplo, o Swing Trade. E tem a minha boleta. E o que eles fazem? Eles deixam um range. Por exemplo. No ouro. Por exemplo. Um afastamento de 5 mil pontos. E faz um múltiplos de 2. Então você vem aqui. 5 mil pontos. Múltiplos de 2. E deixa, por exemplo, 5 bloquinhos. Ou seja. Ele vai colocar 1. Aí depois coloca mais uma ordem. Cinco vezes ele vai fazer isso daqui. Múltiplos de 2. Ou pode ser múltiplos de 1 também. Não tem problema. E aí. Você vai configurar. Para você operar através do nosso grid. Então tem a parcial do grid. Enfim. Tem uma aula específica só para isso. Tem o Trailing Stop. Tem o Break Even. Tem o Trailing Stop Virtual. Que é a partir da segunda posição. Mas aqui a gente está instalando o indicador. Eu vou vir e clicar em sim. Aqui você vai deixar a opção que você deseja. Eu recomendo inicialmente deixar o conservador ou moderado. Então vem aqui. Número mágico. Você tem que deixar um número mágico. Se você estiver operando com um robô. Não pode ser igual. Imagina que você tem um robô que está operando com um número mágico. 1, 2, 3. Aí você coloca 1, 2, 3, 4 aqui. Beleza? Aqui é para você deixar o template claro ou escuro. Eu recomendo escuro. Porque senão você não vai ver os candles brancos. E aqui é para você deixar o tamanho da verticalidade aqui da boleta. Caso você tenha um computador maior ou menor. É aqui que você configura. Beleza? E você dá um ok. E aí está instalado a boleta. Caso você não vá usar a boleta e eu indico só o indicador. Você vê aqui. Clica nessa setinha para cima. Ele vai esconder. E aí você vai fazer as suas operações de acordo com as entradas aqui. Olha que bacana. Já teve as vendinhas aqui. Andou um pouquinho em drawdown. Voltou e pagou. Então quando o mercado está a favor da tendência. Como a gente só opera a favor da tendência. Isso aqui é maravilhoso. Por quê? Porque a gente só anda a favor da tendência. A gente não fica andando contra. Claro que o M1 é um tempo curto. Mas como a gente busca. Por exemplo. Igual eu opero buscando 50 pontos. Aqui nessa estratégia. Tá pessoal. Não é em outra estratégia. Que eu opero pelo fundo. Que vocês veem. Eu fazendo ali 2, 3, até 5 mil reais em um dia. Não é a mesma coisa. Aqui é diferente. Tá bom? Então aqui a gente busca o pizinho. Olha aqui. Tá vendo? Acabou de entrar aqui. 65 pontos já deu. Coloquei no bolso. Vou esperar a próxima entrada. Tá bom? Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida. Entre em contato comigo. Caso você queira testar a boleta. Me mande uma mensagem. E o indicador. Que eu vou liberar para você ali. Uns 2, 3 dias de teste. Para você estar fazendo os testes do indicador. No seu computador aí. Enfim. No seu operacional. Para adaptar. Eu quero mesmo que dê certo isso aqui para você. Porque eu tenho certeza que isso aqui dá dinheiro. Absoluta que se você fizer certo. Isso aqui dá dinheiro. Sem alavancagem. É claro. Tá bom? Sucesso para você. E bons trades. Tchau, tchau.